Nanuque Web TV aqui em Teoflotone, né? A visita de Lula em Teoflotone. A gente está aqui ao lado do deputado André Quintão e também ao lado do presidente do PT em Nanuque, Elson Lima. A gente vai ouvir a palavra do deputado e também do Elson e eles vão falar pra gente o que acharam dessa importância de Lula estar em Teoflotone pra nossa região e principalmente pra Nanuque. O Elson vai falar aqui. A gente vai ouvir a palavra do Elson e do deputado. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes deste canal do YouTube. Nós estamos muito felizes. A caravana de Lula em Teoflotone e no Vale do Mucuri está sendo maravilhosa e é muito importante. Por que que é importante? Porque é um resgate do que nós construímos ao longo das nossas histórias. de 38 anos PT, de outros movimentos antes mesmo do PT, dos movimentos sociais, dos movimentos populares e dos movimentos de esquerda que nós construímos ao longo dessa história e que agora o atual presidente está destruindo está destruindo, está vendendo e está destruindo até as nossas perspectivas de futuro com a venda do pré-sal, com a venda das empresas brasileiras, que é o nosso patrimônio e garantia de mais escola, de mais ensino superior, de mais ensino técnico, enfim, de melhorias de qualidade de vida, de melhorias de nível de vida para o nosso povo. E nós vimos hoje aqui e tivemos a certeza, não só a esperança, a garantia de que Lula presidente, o povo retornará a ser gente. Foi isso que Lula fez com o povo pobre brasileiro. Deu essa garantia, deu essa certeza, deixou aquele complexo de inferioridade, mostrou que nós também somos gente, que nós podemos melhorar, que nós podemos ter os mesmos direitos que todos os outros que já tinham, que eram a classe privilegiada. Mas ele popularizou, ele divulgou, ele aumentou esses direitos para todos os brasileiros, sem discriminar ricos, brancos, mas sim incluindo pobres, negros, nordestinos e todos os outros. Isso, nós não só tivemos a esperança, mas sim a certeza que voltará o Brasil com Lula e o PT no governo, voltará a mudar, a melhorar, a crescer, a ter milhões de empregos, a tirar milhões da pobreza, a tornar milhões na universidade e garantir todos os programas e todos os direitos e ter mais igualdade social. Foi isso que nós tivemos certeza e fortaleceu e nos encheu de mais força para continuar as nossas lutas e as nossas esperanças. Aqui ao lado do deputado estadual, André Quintão, ele vai falar aqui também da importância da visita de Lula até o Flotone, não só para até o Flotone, como para a região. O presidente Lula está fazendo caravanas por todo o Brasil e escolheu Minas Gerais como um estado prioritário para realizar a sua segunda caravana. Iniciou pelo Nordeste e agora no estado de Minas Gerais, ele fez questão de estar presente no Bucuri, particularmente na cidade de Teóflotone, onde ele não só tem uma presença política, desde quando líder sindical, presidente do PT e também presidente do Brasil. E foi nessa condição que ele trouxe a universidade para Teóflotone, que ele ampliou as políticas de eletrificação rural, luz para todos, o apoio à agricultura familiar, o programa Bolsa Família, um presidente que transformou a vida das pessoas mais pobres. Infelizmente, o Brasil hoje está correndo risco de retrocessos sociais, congelamento dos investimentos públicos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária até o trabalho escravo, o governo Temer quer reeditar. Então é muito importante a organização, a luta, a resistência de todos nós. E a liderança do presidente Lula nos inspira. Ele está fazendo um reencontro com os movimentos sociais, com a militância partidária, com o nosso partido, e aqui é o cumprimento na pessoa do nosso presidente Elson. Todos os militantes, todas as militantes do PT de Nanuque, um PT de raiz, um PT muito digno, muito sério, que faz muito bem a sua parte e que também ajudou o presidente Lula nestas transformações que ele trouxe ao país. O presidente Lula aqui foi muito claro. Ele é um homem limpo, um homem de caráter, e se quiserem disputar ou derrotar o presidente Lula, que ano que vem disputem nas urnas. O presidente Lula está fazendo essas caravanas para discutir o Brasil. Eleição é só ano que vem, mas ele está sendo bem claro, ele está disposto a retornar para, de novo, fazer o melhor governo para os pobres na história do Brasil. Valeu, Nanuque, um grande abraço para todo o Vale do Mucuri. Estamos de parabéns. Um belíssimo ato hoje aqui na Praça, em Teoflotone. Obrigado. Lula presidente, Lula presidente, Lula presidente. André Quintão, nossa liderança. André Quintão, nossa liderança. Vamos, Jornal. Obrigado. 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 Obrigado.